Diniz, boa noite. O time hoje não criou tantas oportunidades, você mesmo disse na primeira resposta, que as grandes chances do São Paulo no confronto total foram maiores no Sul do que no Morumbi hoje. O quanto fez falta você não ter dois dos seus três principais atacantes, dois dos seus três principais goleadores, o Luciano e o Pablo, que é sempre uma opção ofensiva com características de artilheiro. Eu queria que você falasse se isso também colaborou para que o São Paulo não criasse tantas chances reais e claras de gol. Eu não gosto muito de falar individualmente. Obviamente, os jogadores que estão com mais confiança, no caso do Luciano e eu acho que o Reinaldo, que talvez seja o líder de assistência no Brasil, pela continuidade, pela maneira como vem jogando e nível de confiança, era bom a gente poder contar com eles, mas eu acho que o Léo fez uma partida ok, eu não gosto muito de fazer esse tipo de análise individual, porque a gente acaba desmerecendo aqueles que jogaram. Eu prefiro focar nos que jogaram, tentaram, se esforçaram, contra o Atlético Mineiro, o Luciano não jogou, o Pablo também trouxe um pouquinho, a gente conseguiu fazer três gols e jogar melhor. Hoje, infelizmente, a equipe como um todo não funcionou, não foi por conta de um outro jogador que não jogou, que a gente deixou de vencer o jogo. Paulo Duvall, Rádio Bandeirante. Boa noite, Diniz. Nos três jogos que o São Paulo enfrentou o Grêmio na temporada, o Tricolor não conseguiu marcar nenhum gol. Você enxerga aí alguma ligação entre os três jogos, a forma como o Grêmio se porta, e até pelo fato do São Paulo ser líder do Campeonato Brasileiro. Você acredita que equipes, até com elencos qualificados, como tem o Grêmio, podem se inspirar nesse estilo de jogo para enfrentar o São Paulo daqui para frente? No fundo, isso tem acontecido quase como rotina, de a gente pegar times que tentam mais nos marcar e jogar no nosso erro. Até pelo modelo de jogo que a gente adota e pela imposição que a gente está conseguindo ter nos jogos. Mas o futebol não se explica só por isso. Lá no Sul, a gente teve duas chances extremamente claras, no pé dos nossos grandes artilheiros, que em situações normais teria sido 2x0 lá. O jogo de hoje, e o jogo... Esse jogo de hoje teve mais a ver com outro jogo do Campeonato Brasileiro do que com o jogo lá de Porto Alegre. Eu acho que lá a gente conseguiu ter um jogo mais fluido. O Grêmio também, embora não tenha se atirado lá, não criou quase nada também. Mas foi um jogo que a gente tinha um pouco mais de espaço, porque o Grêmio não tinha o privilégio da vantagem. Eles tinham também que tentar jogar. Hoje o jogo ficou muito travado, pela qualidade da marcação do Grêmio, um pouco por conta da nossa falta de criatividade e também pela conivência da arbitragem. Marcelo Rosenberg, TV Bandeirantes. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Você mesmo disse que nos dois jogos, tanto em Porto Alegre como nesse, houve poucos jogos. E eu senti hoje, e eu disse para você também, o clima é ricoso desde o começo, os jogadores se pegando muito, se xingando, entradas mais físicas. Até em cima disso eu te pergunto, você tentou mudar esse foco antes do jogo? Houve ontem, em entrevista do Diego Sousa, ele acabou falando que o São Paulo tinha o costume de tentar ganhar no Grito as partidas, no clima da arbitragem no Morumbi. Foi criado todo um clima propício, pelo menos para o Grêmio, que tinha vantagem, em relação a esse clima que eu posso definir como bélico. Você captou isso e tentou tirar isso dos seus jogadores para aqueles que se preocupassem só em jogar bola? E, de repente, o que aconteceu com o time do São Paulo, na minha opinião, entrou muito filhado desde o começo do jogo. Boa noite. Eu acho que o São Paulo, em relação a isso, foi muito bem. A gente não provocou, não caiu nenhum tipo de provocação, não teve jogador com cartão. O que teve em relação ao Grêmio, que ajudou o Grêmio nesse sentido, foi a arbitragem, não foi o São Paulo. A gente não provocou, a gente não deu pontapé, a gente não fez nada que ajudasse o Grêmio com esse tipo de jogo. O que o Grêmio fez, que nos dificultou, foi uma marcação bem feita. Agora, esse tipo de jogo, quem tinha que ver isso, era a arbitragem, não era o São Paulo. De atrasar o jogo. Nem lá, nem aqui, a gente deixou de tentar jogar, de acelerar o jogo, que é uma característica do time. Nesse sentido, eu acho que a gente trabalhou bem. Não foi isso que nos atrapalhou hoje. Daquilo que o São Paulo podia controlar em relação a isso, a equipe foi bem. Os jogadores não entraram pilhados para poder ficar entrando em confusão. Pelo contrário, a gente tentou jogar o nosso jogo, só que o jogo, de fato, foi muito travado aqui e lá.